Eu sou o Leon K. Aqui eu posso pegar um homem de armas reais. Aqui eles estão grandes, são um pouquinho melhores do que esse que eu estou usando. Aqui, eu acho que você vai pegar o Leon K. É, tem mais da corpo a corpo, mais armadura, mais vida. Não, mas a vida é porque eu tô machucado. Mais força da arma. Hum... E eu posso pegar sete deles. Vamos ver qual é que é esse daqui, velho. Ahn... Não, vou ficar com a região por hora aqui. Você procura, Counselor? Será sempre e por toda parte o defensor do certo e do bem contra a injustiça e o mal. Ataque corpo a corpo mais 5, força da arma mais 12% e resistência global mais 8% para Cavaleiros do Grau, Guardiões do Grau, Cavaleiros de Pegasus Real, Cavaleiros de Hipogrifo Real. Pode colocar defesa por corpo aqui. Escudo de lâminas. Uma lâmina é quem toma canção de defesa e impede que seu portador seja ferido. Show. E agora posso recrutar o herói que está aparentemente de resgatar aqui. Espera aí... Quero um paladino. Pode ser esse daqui mesmo. Esse daqui é o horário que o mago eu tinha pedido, que é o... Cadê o nome dele? Demetrios Morgan. Ele vai deixar o sobrenome aqui de estilosinho ainda. Esse daqui só vai ser um agente de campo, pelo que falou. Então, concluído. Vamos colocar aqui para começar a atacar a guarnição. Se eles sabem que estão chegando, melhor ainda. E atacar a unidades. Com sua experiência, ele espera pacientemente, então ataque por um oponente menos espera. A gente vai ficar farmando em cima do Wank aqui. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Quem chama? Aqui eu acho que a gente pode demolir esse daqui, talvez... Tem que dar um recurso aí, né? A negociar. Quem é você? Arqueiros de Bergerac Aliança de defesa com o Midland, quero Está sofrendo aí, né, Midland? O Senhor de Bretonnia, que é o cavaleiro de Órigo, quer confederar comigo mas eu não tenho interesse nenhum de expandir para aquela região no momento Você sabe quem eu sou? Por a luz da senhora Minha paleta está pronta Ele vai ficar com a Vellorne pressionando ali Sim? É uma cavaleira que você tem aqui, essa aqui Ela é uma infantaria, saqueadores bandidos Vamos pegar esses malucos aqui Arqueiros em fé Qual o exército que tá com muitos heróis? Esse daqui? Máquina sem na máquina, né? É bem isso, o confederar eles lá vai virar uma campanha do malo As duas pontas brigando A única diferença é que uma das pontas Não tem um marco que reduzia A manutenção em 70% do exército local, né? Pra dar aquela força A manutenção em 70% do exército local Será que ainda tem acesso àquele marco Da santuária de Kayne que aumenta o spoiler De nossa batalha em 15%? Porque aquele marco lá ajuda pra caramba Pra pegar dinheiro Ai, que agonia Só que eu tô aqui mais um turno parado O cara nem mexeu o arca negra, velho Podia matar ela tranquilamente agora Investimento econômico Acabe com as riquezas, invista no futuro do reino Acrescimento mais quatro A renda gerada por moçãs de povoados mais seis por cento Perfeito Mais um turno aí de... De calmaria Essa maguinha vai pro exército Lord O que você terá de mim? Eu vou procurar grandes relíquias Ahn... Tô pensando onde que eu posso mandar você, minha filha Vocês aqui no caso, né? Bom, o herói pode descer pra cá Tem essa facção de vampiros aqui em Jusorelx Que eles são lá de cima, né? Eles estão bem longe de casa Se precisar, eu preciso É, esse exército aqui eu vou tentar agir da forma menos cavaleiresca possível, tá? Então eu vou fazer muito saque, muita emboscada, muita apelhagem Sei que tô fazendo isso com o Luan ali, mas só por enquanto Muito bem, eu vou Por agora Mas esse cara aqui vai ser só isso Se é pra ser fora da lei, eu vou ser fora da lei de verdade Eu sou o sangue de Gilles É, eu não tava com o exército do... o mod do Robin Hood ainda, né? Então eu tô com o... o que a galera resgatou aí Mas eu posso fazer outros exércitos de bandido no futuro, não tem problema Pois é, né, velho? Manda uma caravana aí pra gente, velho Caravana do Silvio Santos, do Ratinho, sei lá, velho Me ajuda aí, né, porra Então eu vou fazer outros exércitos de bandido no futuro, não tem problema Então eu vou fazer outros exércitos de bandido no futuro, não tem problema É, os efeitos sonoros do Ratinho contra o do Rodrigo Faro Seria um crossover, assim, genial do Brasil Mas as emissoras do Brasil elas são muito frescas, então no que ponto seria? É, os efeitos sonoros do Ratinho Você deseja a favor das mulheres? Flagelo de Cane perdeu território pra Velorn agora, boa Tão caindo, velho Ah, não alcança ali, velho, sério? Bom, o primeiro passo é matar esse cara aqui, velho Depois eu vou pro santuário de Cane Escurraça-feras de bastonha, escudeiro de infantaria Os escudeiros do duque escurraçam-feras Estão entre as mais resistentes tropas de infantaria bretoniana Eles usam o apelido do seu senhor e o fazem por merecê-lo Será que faz? Bom, aqui é meu território ainda, então a gente vai repobar bastante aqui Pode ir pra cá, velho O rei está com você Meu jornal começa A senhora está escolhida Aqui vamos buffar o debuff Faladino coloca a defesa corporal por outro de novo Eu assento você Hummm... O Lio Esses regimentos aí eu não pretendo pegar por hora Minha reputação me precede Tá, agora que eu tenho mais de fazer o marco aqui Eu posso melhorar meu porto E eu fui enganado Porque aqui fala que reduz ali O tempo de construção de portos em menos 1 Continua 3 turnos aqui, mas enfim Baía de pesca bretoniana Quer sejam formadas pela natureza ou pelo homem As baías são locais onde os barcos aguardam o acalmar da fonte de Stronfels Pelo menos o 7% está funcionando, né? Porque está aumentando o 7% na renda ali Porum... Tá, pode tirar essas duas construções aqui agora Pra eu colocar... Deixa o recurso, deixa o recurso bacana Só vou tirar o outro pra colocar a Guardição Por a luz da senhora Minha força e a sabedoria são suas Eu vou fortalecer o castelo Primeira ação do cara, velho Sacar os críticos Aí é osso, hein, amigo Isso vai ser assim Caralho Caralho Será que tem arca negra numa RPG? Ahn... Aaaaaaah... Então meu querido Zane Como está sua empreitada Rumo a transformar o mundo de Warhammer em uma fazenda Cara No momento tá indo bem O Jorge tá saqueando ali De boassa por enquanto Não quero arriscar ele e mandar ele pra cima do Henrique sozinho Se eu resolver a treta com o Santuário de Kane Eu deixo os elfos virarem com 9 tiros E volto pra cá Não sei não Deve ser uns 2 ou 3 turnos Sim, mas o Jorge tá dentro do exército Tu vê que ele reduz a manutenção dos bandidos E empurra eles também Ok Luen Vamos atacar essa belezinha aqui Renda para a glória Dois cascos de Hargaref Preocupante Três sombras Preocupante De resto Bem tranquilo Cachorro o que? Sei lá Que cachorro o que? Sou cachorro não Ah, é esse mesmo mapa Tem que ser Tem que ser aqui Esse mapa Já sabemos a play do mapa Aprendemos É esse ponto aqui Nós servemos o reino O que você quer? Vamos dar uma olhada nessas tropas aqui Esses aqui são os homens de armas reais Mandar ali do mod aí Agora também espero que o palá A gente não bugue, né? Cadê eles? Homens de armas reais O que muda de vocês? Não faço a menor ideia Mas Homens de armas reais O visual pra mim parece igual Então, tudo certo Sente de armas A senhora me protege Escuta Pelo menos Com prisa E na velocidade Apenas E pôr Vem Apenas Apenas Tem Apenas E Apenas Apenas E Apenas E Apenas E Apenas 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 Mas o jogo carrega com uma cultura nada a ver em frente. Isso aí é aquele famoso negócio, né? Preguiça. O que está acontecendo aqui, gente? Festa? Que isso? Vocês esqueceram que a batalha é aqui na frente? A batalha está pronta! Traga-se eles! Estou preparado para a batalha! A batalha está pronta! A batalha está pronta! A batalha está pronta! A batalha está pronta! Tem que ver, senão tem que dar muita volta. Bom de pé que dá pra fazer sanduíche na tropa do Muros. Só comer fantaria e dar charge por ele nas costas. Qualquer unidade de voador funciona muito bem isso. Se os caras não caem lá embaixo, já caem mortos. Mas também vale pros seus. Tem esse risco aí. Defesa, meu paladino! É só deixar o paladino longe do portão, é o portão daqueles traumas de guerra dele. Vem com o almoço! Glória! 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 Sim! Vamos chegar como se a gente estivesse em casa, né, velho? Vamos chegar como se a gente estivesse em casa, né, velho? Vamos chegar como se a gente estivesse em casa, né, velho? Vamos somar, tem mais aqui a catapulta. Não tiraram nada, esse bug aí eu mando desde o Warhammer 2. Pegasus! Ative! O que importa pra eles é reduzir dois de defesa corpo a corpo, podiam honrar pazes, porque tá afetando o multiplayer. Vamos, para Glória! Corta eles! Fluindo! Sempre que na minha mente a melhor unidade voadora é as grandes áreas dos réus da floresta, né? Ah, mas ela é boa, né? Não é a melhor, mas é boa. Defesa do filme! Eu lembro que era extremamente roubado naquele mod do Still Fate, da qual eu joguei uma vez com a... Achei até que foi na Campo do Durto. Porque ela dava sangramento. Aí toda vez que você acertava alguma tropa ela dava dúvida por segundo nos caras. Muito roubado. Por favor, descanse a senhora! Forte-se! Para a senhora! Charge! A senhora é a senhora! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Estão movendo a base! Haste-lhe! Com haste! Minha Danya! Estão movendo a base! Vamos, vamos! Estão movendo a base! Põe-se! Estão movendo a base! Mostra-nos a base! Estão prontos para a batalha! Anand! Nós vivemos para servir! Estão movendo! Glória se espera! Estão movendo a base! Estamos prontos! Estão prontos! Estoura esse carrasco! Estão practises Primeiro! Estão expõe-se! To medalha! Estou fazendo! Operativo! Baía-se! Fala-se! No momento! De novo! O que é que eles chegaram? Ele usou o Colite das Trevas? Vento pútrido? Quem está soltando o vento pútrido? Ah, pronto. Acho que a catapulta de vaca, embora não falhe, ela solta vento pútrido dos Skamen também. Interessante. Show-nos a Thaw! Outro carrasco ali agora. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa! 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 Vamos pegar aquela galera ali agora. Opa! Opa! Corre não, rapaz. Se correr apanha mais. São as cavidades. Obrigado pela sua vida! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Vamos nadar também. Valeu, falou carrasco. Vamos nadar também. Certo! Vem, você vai! Vamos! Fale! Fale! Vamos! Fale! Fale! Não tem problema! Para o rei! O que você quer? Ataca! Para minha liga! Ainda não comecei a fazer os arsenais quando... Não tenho dinheiro para tal coisa ainda. Um dia, um dia eu farei. Um dia, um dia eu farei. Um dia, um dia eu farei. Por favor, desce a senhora! Para o rei! Para o rei! Nós servimos a nossa liga! Com cedo! Tremendo-os! Para eles não conseguem! Para eles não conseguem! Para eles não conseguem! Para eles não conseguem! É muito bom esse bug do arsenal. Eu achei uma atualização muito legal para isso aí. Do Império também é roubado que você pode aumentar a capacidade de equipamento global. A cada arsenal que você faz. Para eles não conseguem! Para eles não conseguem! Para eles não conseguem! Por a senhora! Por a senhora! Por a senhora! Mais um choque do trovão! Para a senhora! O o buff que deram nesse raio também é maravilhoso! Esse raio dava nada de derrota! Acabou! O buff que deram nesse raio também é maravilhoso! Acabou! Mais de 90% das batalhas! Cavaleirismo mais oito por turno! Ataque corpo a corpo mais dez! Força da arma mais vinte por cento! E atributo inabalável! Destruidor de Druk! Usou a crueldade e a selvageria dos Druk contra eles próprios! Aplicando um duro golpe a campanha de dominação dessa raça! Conquistou vitórias sobre os elfos negros várias vezes! Ele interessa mais cinco ao lutar contra elfos negros para o exército! Garra do Dragão! As garras de maldição foram encantadas pelas donzelas! Permetindo ao portador caminhar sobre o fogo sem sofrer danos! Bons com trinidades grandes! Mais três! Licença de dano de fogo mais quinze por cento! Tá, agora ocupa aqui! Minha palha está pronta! É bom! Ainda tem! Não passa pra ninguém isso aqui! Esse negócio de quinze por cento de espólio para toda facção é sensacional! Altar do Lamento da Viúva abandonado! Local outra hora voltado ao culto! Hoje não resta nada além de cinzas! Sabe por quê? Aqui virou agora um santuário! Gente, nomes temáticos de Dama do Lago para o Santuário de Keine! Porque não vai ser mais o Santuário de Keine! Eu purifiquei essa região! Agora pertence a Bretônia! Nomes temáticos para a terra bretoniana! Vamos lá! Bater a posição! No campo de guerra é fácil ser um covarde! Com toda sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas! Aterramento! Ao fincar-se o cajado ou canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia! A chance de errar a magia base é menos 15% King Luan Leonker! A chutaram todo mundo já dos caras! Só falta pegar agora a Torda Ganil! Ixi, peraí que me daram vários! Santuário do Trigo! Lágrima da Viúva! Benção da Senhora! Santuário das Lamentações! Fazenda de Keine! Qual o nome da deusa do Mar da Bretônia? A deusa é a Dama do Lago, o deus do Mar é Mephlan! É o Mar não, quer dizer, Mephlan... É Mephlan dos Bustos! Pode tirar esse aqui do altar de Kernos, ô otário! Que as palavras tenham verdade e seu tempo aqui! Você tinha que passar a cidade aí, viu? Tapa pro sério, velho! Santuário de Manan... Bom, a gente tá no Vortex, né? Fazer mais sentido, né? Vou colocar a coisa da Dama! Vou colocar Manan! Pensei como é que seria Manan! Peraí! Bretonian Sigog! Só pra confirmar, que eu acho que Manan é do Império! Mephlan é da Bretônia! Deixa eu confirmar! É Manan com dois Ns no final! Então... Tá certo! Ah, Deus da Guerra é o que era antes! Tá purificado! Devidamente purificada a situação! Eu vou ver o que foi feito! Tudo bem! Eita que agora todo mundo apareceu que me ama! Olá, Elspeth! O que você poderia ter de oferecer a mim? Qualquer acordo comercial será muito bem-vindo! Sigmar vai! Atchou, senhor! Não é um Drugi que vai vir e vem, por favor! Talvez você possa até deixar Nagarith essa semana! Sim! Sim! Senhor dos... Senhor dos... Senhor dos... Senhor dos... Senhor dos... Senhor dos... Encerramento... León Khor! Como o Império pode te ajudar em tantos tempos tão mal. Sim... Estou tentando pegar o Barenburgo, pelo visto ali. Tentando. Zang, você se lascou jogando de Bretonha, não pode sequer senão o cavaleirismo cai. Mas cai muito pouco. Estou tentando focar em saquear e emboscar só com esse cara aqui, porque é só fora da lei. O Luen só em caso de renda extremamente alta mesmo, para ajudar a desenvolver a economia ali. Para a TF não falar que não foi temático, se a gente imaginar aqui, imagina que o santuário de Kayne foi empilhado e destruído tudo aqui para gerar riqueza, para que a gente possa construir um novo santuário em cima, que é o santuário de Manan. Então, tudo certo. Quem é Kayne? Cara... É o deus da matança dos elfos. Ah, mas é pouco. Você ganha e sai para o batalha, velho. Porque tem um Durton no meio do Império. Porque o Durton começa a estar caindo na montanha ali agora, né? Então ele já está do lado. Mas ele pegou o Grunburgo. Provavelmente porque o Karl Franz perdeu para... Não é o Skarsley que começa mais ali, tem Skaven ali agora. Ele deve ter perdido para os Skaven. Ok. Apoio. Bem que podia vir o Thulares para pegar o atributo dele, mas acho que ele morre faz pouco tempo. O Império está sofrendo muito na mão do Festas, não tem nem o que fazer. Ventos da Dor, todo mundo ganha reserva de Ventos de Magia. Vamos vir aqui em marcha, para terminar de pegar essa província aqui. Centro de Manavel para o level 2. Aqui vamos fazer moinho de vento. Está vendo como está girando? É por causa do vento. Eu quero saber, esquece, eu sei que você não está entendendo. Reserva gerada por fazendas mais 25% da região local. Crescimento mais 2 em todas as províncias adjacentes. Crescimento mais 5 na província local. E capacidade de recrutamento local mais 1. Gire, gire imediatamente. Ih, rapaz. Atenção, todos os cornos. Atenção. Atenção, chamando todos os cornos. Chamando todos. Alerta máximo, porque a situação está ficando tensa e dramática. Vamos fazer mais um boinho ali em cima. Cara, quem é o próximo da lista aqui? Deixa eu ver. É... Napoleão Ponaporte. Então está certo. Vamos ver quem tem cara de Napoleão aqui, velho. Ninguém tem um chapéuão estiloso. Mas esse cara aqui parece muito chavoso. Napoleão Ponaporte. Não vai caber Ponaporte aqui. Ponaporte. Ok. Napoleão não é francês, sabia? Ele é italiano. Ele é bretoniano também. Olha que... Não vai caber aqui no instante. Tá, vamos pegar... Pra começar uns campanhas. Só fazer volume. Você é valente com uma espada de duas mãos? Show. Hm, ah, hum. Ei, então vem meū. Você — se a senhora quer precisá understood-a? Calma. E o chão bussou-a. Para os nossos bandidos Acho que até ao invés de eu recrutar isso daqui Espera aí, fica só de guarda aí Ah não, mas a gente não tem mais renda pra Pra recrutar mesmo não, só do saque Então pode pegar camponês mesmo e é isso aí O seu volta está cheio da tecnologia, eu acho Ah, eu não peguei? Então, tecnologia E o seu... Eu tinha esquecido de colocá-los, cara Bem lembrado aí Esteja em uma região e quando uma construção for erguida cinco vezes Suba de nível cinco vezes, pode ser Quando as trombetas forem tocadas, eu cavalgarei para lutar em nome do soberano e da dama Enquanto eu respirar, as terras a mim confiadas permanecerão imaculadas pelo mal Honra é tudo, cavalaria é tudo Vamos lá Bom, se o Henry Cameron me atacar, ele vai te puxar um bom de elfo pra cima dele Você pediu um bom de elfo pra cima dele Putz, tem essa treta ainda aí, né? É verdade Cara, até posso ajudar, mas por enquanto não é meu caminho É meu caminho, mas ao mesmo tempo não é Não sei se dá pra entender Não, cara, é porque na lore da Bretonnia você tem que fazer certos feitos pra você ser considerado um cavaleiro mais foda ainda, velho Então acho que fica temático, velho Não vejo problema, não Ah, o Tulares não voltou Ah, tá bom Sim, sim, eu entendi o que ele falou Ah, cara, mas faz parte da treta da Bretonnia você daí que falou Um cavaleiro fodido não ia enfrentar um bando escolhido, velho Aí eu pedi pra morrer E dinheirinho, hein Esses elves merecem A senhora e meu direito A força e honra É meu, sai Bandeira errante Aqueles que portam essa bandeira calejada são incutidos com furor e força divina Lutando como heróis lendários Bônus de vestido mais 25% e mais 10% Então por que que eu não coloquei 35 logo? Flagela de Kane foi de base Ahn... Vamos colocar agora Respeitado por todos Acho que é digno agora que a gente fez tudo esse rolê no Vortex, né Acho que esse é um atributo digno pra gente pegar Respeitado por todos O último Royarque de Bretonnia A gozar de tamanho e respeito foi Gilles, o Unificador Relação diplomática é mais 10 Com todas as facções E vamos desbloquear agora aqui o cometa de Casandora Alcançando o céu altíssimo O mago atrai um meteorito Meteorito Viajante para despencar sobre o campo de guerra Beleza Põe uma ordem pública aqui pra gente Põe isso aqui na ordem pública, é esse? Não, 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 não Com 4 pode pro level 3 Dois hermos vão precisar de 8000 Você sabe quem eu sou? Como é que seu lag está ativo ainda? É o mesmo? Mágica em forma pura. Claro. Olha, pegando Cavaleiro Missionário, não tem voto. Pergunta reflexiva agora. Como que um aliado recruta Cavaleiro Missionário de entreposto sem ter o voto do Cavaleiro que faz ele ficar barato? Análise. Essa região é um pobre para a Manteira. Eu geralmente pego só o Santuário de Kena, até pegar a espada e deixo cair. Então, quando eu uso um mod aqui, em cada turno que passa eu vou me adaptando a região. Então a penalidade ela vai diminuindo. Você vê que tem uma... Retorno de Lenil, por exemplo, está com o custo de construção em espada por cento, aumentado. Só que aqui já está quarenta e oito em Santuário de Manan. E aqui em Toraleia que está quarenta e cinco. Então, cada turno que vai passando, o povo está ficando mais adaptado para mim. E aqui é a mesma coisa. Aqui é tudo inadequado, mas se você olhar... Já estou aqui quarenta por cento, trinta e seis, trinta e oito. Já estou aqui quarenta por cento, trinta e seis, trinta e oito. Já jogaram o Warhammer 3 e precisam dos dois e um instalados? Não. Só baixar o 3. Só deixar o 3 instalado e seja feliz. Se os outros dois estiverem no mesmo lugar, Ele vai puxar de lá. A glória se espera. Você sabe quem eu sou? Glória se espera. Sabe um bom remake para os demônios do caos? Não precisa. Se eles começarem no Reino do Caos, com exceção de Skarbrand, eles teriam a mecânica de jogo eterno de influência, influenciar os mortais e ascender o seu Deus Patrona. É, mas eles simplesmente ignoraram os Reinos do Caos. Eles tiveram tanto aquele trabalho para fazer os Reinos do Caos, para fazer aquela campanha bosta, e simplesmente no mapa que poderia ter os Reinos do Caos de forma inteligente, para você jogar lá. Eles optaram por apagar o Reino do mapa. Não é a decisão mais sábia do mundo, né? Mas foi o que optaram por fazer. Está muito caro esse altar de Kernels aqui ainda, hein? Quinta por cento, tá doido, né? Vou dar uma segurada aí. Cara, o que eu estou falando é que eles fizeram aquela campanha única do Warhammer 3, a campanha dos Reinos do Caos. Onde você consistia em ir nos quatro Reinos do Caos, você literalmente ia lá, entrava no Reino, fazia coisa lá dentro, derrotava exército, resolvia puzzle, pegava recompensa, era punido por ficar lá muito tempo, coisa assim, porque faz sentido. E aí a campanha do Reino do Caos em si é um saco, por causa das fendas, a galera odiou todo mundo magentoriamente do jogo. Não joga mais aquela merda depois que lançou Immorto Empires, porque é chato. E depois que lançou Immorto Empires, ao invés deles aproveitarem que eles já tinham feito os Reinos do Caos, e colocar alguma mecânica para as facções poderem entrar lá e fazer alguma coisa, como jogador, entrar lá e fazer alguma coisa, né? pegar uma recompensa similar à Espada de Cain, que em si só é uma recompensa muito boa de você pegar. Então sei lá, eu vou lá no Reino do Gicorn, vou pegar um equipamento lá e vou vazar fora. Só que aí você vai ter que lutar por isso, né? Do jeito que era no Reino do Caos. Só que eles optaram por remover os quatro Reinos por completo do mapa do Immorto Empires, então não tem eles aqui. E o que eu acho um desperdício, porque você perdeu, sei lá, mesas de desenvolvimento fazendo a parada, pra simplesmente no final você descartar como se fosse nada. Sendo que é uma coisa muito importante. É tarde no dia para o Empires enviar seu... Pois é. Incursor. Nossas terras sustentam a todos. Nossas terras sustentam a mim. Obtido usando atitude de saque. Cavaleirismo mais dois por turno. Menos dois, na verdade. Controle menos dois na província local. Renda decoente de saques mais vinte e cinco por cento. Maravilha. Agora, amiguinhos, vamos... Voltar com tudo. Já fiz o que eu podia aqui. Vocês que lutem agora aí por um tempo, né? Já fiz minha parte total. Eu sou o sangue do Shein. Um rei que está com você. Chegando lá é pé na porta do Wayne. Vou agora �mentar meu deixo. Vou só pra aquele poder. Eu possibleço shed minhas pernas upostas. Na parte dele ele vai ter bacana para tirar suas forças. Para o copo quanto em Anunnoli. Os diamante mas é menos. Eu vou ser um o sonho do Imbro. Sim, e acho que é um pouco de decisão burra mesmo. A luz da senhora! O local tem importância para a Bretonnia? Por que você não está em ar com eles, otário? O local tem importância para a Bretonnia? Por que você não está em ar com eles, otário? Você está preparado para... Sim! O que? Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. Eu tenho certeza! Tudo bem! Os Sigmars vão... Vem então! Só os Sigmars vão... Tudo bem? Tudo bem? O que você poderia ter que me oferecer? O que? Eu... Os Sigmars vão proteger... ... por... ... o... Honório antes da glória! Honório antes da glória! O Dura está em guerra com o Império! O Dura está em guerra com o Império! Wtf... O próximo turno eu vou melhorar a coronha para o level 4... Então o dinheirinho não pode ser gasto! Partiu! A campanha está lá! Com certeza! Mas o que eu estou falando é que... Foi um puto desperdício, né? Tipo... Os reinos do caos é um negócio que é muito presente no universo do Warhammer, né? Influência dos deuses do caos no mundo! Então você ter os reinos presentes seria muito mais legal, velho! Sei lá! As vezes você tem... Chutando bem alto aqui na imaginação... Vamos imaginar aqui, sei lá! Algum evento... Endgame aí no final da campanha, né? Onde tem uma invasão aí dos demoras de Korn... Que só vai parar a invasão se você entrar lá no reino e espancar um campeão lá dentro, velho! Porque ele que está mandando! Aí você consegue interromper a invasão e conter os reforços, né? Só mata o que está no mapa já! Coisa assim, tá ligado? Tudo isso inventando na hora aqui, mas pode ser uma coisa muito mais foda! O potencial é... Sei lá, muito alto! É só saber aproveitar! Exatamente, o Durto campeão de Korn! Exatamente, bem por aí, Legião Voltou o mago aqui, hein Finalmente Esmolários, os pobres precisam de amparo Para garantir que sejam produtivos Economia de camponeses, mais um Disponho pra facção Mais dois de piedade por turno para cada decreto que eu colocar De venerar a dama Crescimento mais dez Viderança mais cinco para andar de multidão de camponeses Vamos lá, maguinha Ouro do lance, lá vai ele É... Tá lá, é um sucesso, nunca duvidei, velho Quem duvidou é clubista Especialista Como um verdadeiro especialista, esse herói sabe bem Evitar os erros mais comuns do seu ofício Mais um sucesso Mais um sucesso Mais um sucesso Encontro-me Conversou Você Vou aumentar ainda mais a renda de saco Se tiver como aqui, acho que não tem, né Eu sou o sangue de Jhin. Estou indo! Estou indo! Ainda tem muitos camponês que eu posso jogar neles aqui, então tome camponês! E Master, boa noite! Ninguém! A glória da senhora está em você! E a fazenda dá bem mais dinheiro também! Ai ai, só que se eu não colocar a guarnição aqui o risco de cair, essa bagaça é alta! Acho que eu não vou fazer nada por hora ali não! Só passemos, temos que esperar o Luin voltar aí! Quando o Rei voltar, as tropas estarão inspiradas para atacar! Não fui a fundo na lore dos Skates, sei que eles tem uma relação amistosa com o Nurgle, só que também não são servos dele! É porque eles usam o teu clã das pestes lá, né velho? Esse clã especificamente tem umas ligação com o Nurgle, com certeza! O problema é que toda terra você tenta ir em um lugar merda! Calma rapaz, a gente resolveu tanta treta aqui! A gente bateu no Nakari, no Tulares, no Belacor, em Norsk... A gente está numa boa! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se eu estivesse lá responsável por fazer as mecanhas, rapaz, nossa... Eu sou o sangue de Gilles. Eu vou ver isso feito. Cavalo. Vocês não podem ser bufados, pelo visto? Põe um ataque do despedaçador para vocês. Dá licença aí, Duke. Parece que você está sozinho nessa, meu caro duque vermelho. Henrique Evler sabe que ele morreria. Se fodeu, amigo. Deu até pena de você agora. Essa bandeira pode colocar para o Cavador de Pegasus. Dá licença aqui, viu? Caça Vampiros. Eu falei meio caça, né? Caça Vampiros. Sob a luz purificadora do dia, o Predador Noturno se torna uma vítima frágil. Conquistou vitórias sobre os contos vampiros várias vezes. Liderança mais 5 para lutar contra os contos vampiros. Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Dos idiotas. Volveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 7. Bônus de vestido é mais 7%. A coragem é de novo. A coragem é de novo. A coragem é de novo. O muçulão é de novo. A coragem é de novo. As criaturas investem com tamanha fúria que até o chão este trimestre sob seus pés. Olha o bônus de vestido do meu Pegasus, velho. Aqui tá com esse negócio que aumenta 10% e a bandeira que aumenta 35%. King Luan. Strength and Honour. Strength and Honour. Você sabe quem é o Cavaleiro Verde? Fala aí, mano. Meio suspeito, o hater da Bretonha fala que você sabe isso, mas tudo bem, vai. Florescer da vida. Mesmo os feitiços mais simples podem proporcionar uma renovação total. Revigorando e curando os feridos incapacitados. Beleza, talvez que soltar magia agora vai dar uma... Uma cura aí, né? Por hora, vamos seguir aqui, acampado de boasso. Hero de Bretonha. Eu vou diminuir seu garrison. Paladinho de Bretonha. Cargo a ornição. Principalmente acenda a renda aqui, não vai ajudar muita coisa. Eu tô usando esse mod já... O cara tá aqui, velho. Até mostrei aqui quando você perguntou a primeira vez. Lord and the Hero. O cara puxou Lord e Fim dos Tempos como canão em canão, velho. Só me dá aqui, meu. Aqui eu falei que ia colocar uma jorninha pública, né? Boteco. Na maioria das vezes, as tavernas pequenas são apenas quartos com barris de cerveja empilhados em uma parte do piso coberto de feno. Não, o Malubal não. O Bertrand só recruta aí, é normal, velho. Minha força e sabedoria são suas. Tudo bem? Estiruland. Estiruland. Está vivo ainda, minha filha? Humorados. 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 Sim. Humorado. Sim. Eslumbrou os feitos do Grande Rei Bretoniano no Norte do Vórtice. Salvando todo o vórtice das ameaças de Islanesh, Tulares e muitas coisas. Tyrion se rebaixou e se ajoelhou ao Rei da Bretonha. Eu acho que é digno. Pô, meus feitos conquistaram isso, gente. Eu acho que é digno. E aí? Eu lutei por isso, hein? Eu acho que não dá não, Breno. É, eu estou aqui arregaçando todo mundo, né? Ela só está voando, velho. Gente, me ajuda a decidir. Faço ou não faço? Vai perder todos os buffs daí. Ah, essa é lenda, velho. O Top 1 de Força do Mundo vai virar seu vassalo? Precisava saber, cara. Eu fui tão foda na ajuda que fiz pra ele, que o cara aceitou, mano. Eu acho que é digno. Vou fazer. Porque eu lutei por isso, então foda-se, velho. É digno. Só quero que ela me dê isso aqui, ó. Contribuição de vassalos, dois mil e trezeiro. E aí? É digno. É digno. É digno. É digno. Não, esquece. O cara ganha 600 pra ficar com ele no começo. Tem que pegar os votos. Vamos pegar uma relíquia do Graal. Ou peregrino. Peregrino é bom também. Já que não tem ninguém que segura a linha de frente, né? Pode ser dois peregrinos. Mas dois peregrinos fora da lei, né? Não encaixaria. Pega mais dois cara de machadão, então. E, na verdade... Tira um cara de crossbow, põe mais um desse aqui, desse cavalo, e põe o outro cara de machado. E aí Felipe, boa noite. Estou usando o mod do Robin Hood, sim. Minha reputação me precede. Vamos melhorar... Se bem que vou precisar aqui dois turnos de muito dinheiro, né? Porque só os tábulos é 4.500. Então acho que vou segurar essa grana aí, velho. Agora só falta a Velor, né? Esse é minha vassala e eu e o Tarion. Aí eu tenho os mortos inteiros. Conorra, eu sou o rei fênix agora. Na verdade, o rei fênix são os amigos fazendo pelos caminhos. Um dia eu jogo uma campanha com esse maluco. Que maluco, velho. Mas eu acabei de falar, é a terceira vez que estou explicando. O Bertrand não é uma facção à parte. O Bertrand é um senhor lendário que você recruta em qualquer facção da Breton. Ele não tem a facção dele, velho. 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 Afinal, o Tarion vai te declarar guerra? Vai nada, rapaz. Vai! Vai ter o seu brasil! Não, vai ter o seu brasil! Cai dentro do lixo! É até bom que ela tenha pegado a espada decidendo pegar o santuário, porque agora está com um aliado pelo menos. Por enquanto não, Felipe, estou usando só o herói do mod lá. Se você quer jogar uma campanha de Robin Hood, é só você pegar qualquer facção da Bretona e recrutar ele. A Lança Prateada dos Abençoados. Forjada por Giles Unificador, essa lança incendeia todas as almas, exceto as curas e corajosas. Ataque corpo a corpo, mais 12, bônus de investido, mais 20%. Apareceu o Orc Selvaez aqui, velho. Você está precisando mesmo de Orc Selvaez aqui. Vamos recuperar Artois aí, Mucilon morreu. Carro do Dragão, acho que eu já tinha lido já. Inclusive, pode pegar para você, amiguinha. Posso até juntar duas dessas daqui. Pergaminho de Aramar. Essa aí tem muito lixo. Vou confundir essa aqui também. Coraça Dourada. Regeneração. Ô Luiz, tem armadura já? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi direito então. Eu posso curar 0,10% desse daqui. Eu posso curar 0,10% da semente do Renascimento e 0,10% do outro negócio que é esse daqui. Então agora o Luiz está curando 0,30% por segundo. Coraça Dourada. Esse peitoral é entalhado com volta do grau. Fecha feridas e volta agora fatais para que o portador possa voltar ao bom combate. Armadura mais 8, defesa corpo a corpo mais 8, habilidade passiva e regeneração. Lerado de Guatonia. Lerado de Guatonia. Lerado de Guatonia. Pelo menos do Senhor. Passem minha mão. Por agora nós vamos para ir para frente. Vamos recrutar aqui um pessoalzinho. Pode ser esse daqui e dois desses. Quais notícias? Que notícias? Quais notícias? Quais notícias? Quais notícias? Quais notícias? O Império? Sem notícias. Quais notícias? Quais notícias? Quais notícias? Quem chamou? Então... O que? Eu pergunto! O que você poderia ter que me oferecer? Reb-Horse! Tudo bem? A nação chamou. Sim? Posso... Eu... Sim! Sim! Quem chamou? O Senhor Bandido do Sol Lendário. O Senhor Bandido do Sol Lendário. Você sabe quem eu sou? O que é que eu acabei de olhar? Tô doidão. O que eu poderia fazer, inclusive, como eu falei, né? O... Elfo! Me empresta esse exército aí. Eu nunca uso isso, então... Acho que é um momento oportuno pra fazer. Eu vou avançar! Eu vou avançar! Tem 10 turnos pra causar essa galera aqui, velho. Eu acho que não, Felipe. Porque no Warhammer 3, quanto mais parceiro comercial você tem, mais recursos você tem que produzir, porque senão eles não aceitam. É tipo, eles vão pegar a esmola, se... Fazer acordo com você. Cara, até posso declarar a guerra no Noctirios, pra ver se o Tyrion vai pra cima dele, velho. É porque ele tá recrutando no momento que é posto. Já que a máquina não faz batalha de reforço, eu tenho que criar minhas próprias, né? Fazer o quê? O inimigo falhou e percebeu sua emboscada. Ah, eu vou lutar só pra ver os bandidinhos. O bandidinho! Como diria o... Advogado Paloma. Esse é o bandidinho! Vamo lá. Vamos ver, vamos ver. Tá, eu vou postar na galera e depois eu mostro pra vocês aí... Quem que é quem, velho. Vocês são perfurantes, melhor vocês brigarem com... Com os cavaleiros. Que ordem? Ok. Os meus arqueiros e besteiros, melhor ficar aqui pra acertar o... O horror da Crypto, que vai ser um problema. Minha maga pode ficar quieta e cair de infantaria. Você pode sair no soco... O espectro. Você pode ficar aqui. Os duelistas agora. Vamo pegar eles aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Cavalaria. Vamo botar aqui. Aqui. E acho que aqui. Beleza. Então... Primeiramente aqui. Nosso... Herói, né? Nosso herói sem rosto aí. Por causa da animação do Marcos Rufhart. Ele que tem essa animação de botar aí a mãozinha no chão e dar uma... Um confere. Cavalaria de bandidos. Com duas espadas aqui. Infantaria. Espada de duas mãos anti-infantaria. Infantaria de machadão. Machado bem lenhador, velho. Aqui... Os carinhas de crossbow. Bandidos de crossbow. Aqui a mesma cavalaria. Nada de novo. Cadê minha maga? Aqui. Tá disfarçado no meio do mato. Minha maga da vida. Linda e maravilhosa, velho. Sensacional esse modelo, velho. Sensacional. E... Cadê meu herói? Ele... Aqui, escondido. Essa coisinha linda aqui é o nosso líder... Líder... Do exército. Eu só não gosto muito dessas coisas da biblioteca ficar com a espada pegando fogo, velho. Eu acho que... Podia ser de alguma determinada animação escolarizada, mas não toda hora. Mas, enfim. Ah, e hoje eu vim todo amado. Esse cara aqui. Vim todo amado dos arqueiros de Bergerra. Vamo lá, velho. Vê o que a gente tem que fazer aí contra essa galera. Então pode tirar aqui nesse maluco aqui. E não fique em modo escaramuço. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui... 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 E aqui. E vamos jogar já uma magia... E uma guarda da tomba. Vai ser mais ou menos aqui, porque é um segundo só pra soltar, então... Tome. Esqueci da play. Importante. Senão uma batata não faz nada. Você escolheu a própria casa, cara! Por isso, garota! Paz, garota! Vem pra cá! Abre a senhora! Arromada e prontada! Nós vivemos em cima! Por isso, garota! O Espectral Rei tá querendo caçar meu caçador. Vem pra cá. Vem pra cá, arreio! Eu tô perto do farol. Venha, sentinelas! Proteja o farol! Regimento enumado de Tauri Vires aí, velho. E de boa isso? Nossa, velho. Que maravilha. Só da bala. Obrigado, Marco. Você é maravilhoso. Meu filho, sai daí que você vai morrer, velho. Pronto, agora. Não vai ser magico. Ataca-los! Obrigado! Obrigado! Cure-se! Vai ser feito. É uma honra. Estamos prontos! Venha! Para todos! Minhas dons são seus. Infantilidade! Prontos para a chance, rei! Nós somos! Cure-se! 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 Minha vida depende disso! Valiante! Cure-se! 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 Corre! Que mundo? Eu estou com você! Cure-se! Eu vejo muito! Para a nossa senhora! Cure-se! E peça-se! Cure-se! A paz! Cure-se! Traga a morte para eles! Eles estão usando magia! A paz! A paz! A paz! A paz! Fale-se! A paz! Então estão fazendo o melhor! A paz! Gabriel! Redonia! Pronto para o nosso jogo! Para a paz! Por favor, desce a senhora! Vamos lá! Não pode invocar um sentinelo, eu posso invocar dois. Red Roar! As lindas acima contra nós. A senhora devolve o sangue. Ninguém tem que ir para o nosso poder. Muita a senhora! Estamos prontos! Encontre! Rápido, rapaz! Vamos lá! As lindas estão prontos! As lindas estão prontos! Pegue os inimigos para o trabalho! Coloque os inimigos! Coloque os inimigos! Tudo certo! Vamos pegar tesouro, porque somos bandidos! Estamos aqui para isso! O que acontece se você for aliado do invasor? Antes não dava para você ser aliado, né? Mas aí depois eles desabilitaram a opção de você ser aliado. Para você não perder as alianças e ganhar uma guerra automática em um aliado que você já existia. Por exemplo, se você for aliado do... Do Thorgrin e vi essa invasão, ele ia quebrar a aliança para te atacar. Não faz muito sentido. Então se você for aliado antes da invasão agora e marcar a opção de você poder negociar com eles, ele continua sendo seu aliado. E aí As jamais você acha que não estiver com isso antes da invasão? us Meu Deus, gente. Gema de Veneno de Dragão. A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário. Heller von Drax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto o voava. E satelou sobre a sala de Antônio dos Raffles na hora da ceia. Recense a fogo, mais 35%. Contrabandista. Embora ilegal, quase ninguém se importa de pegar uns atalhos duvidosos para garantir um bom negócio. Subiu de nível enquanto recebi uma vasta renda de comércio. Ferramentas agrícolas aprimoradas. As ferramentas já não podem mais servir de justificativas para um trabalho mal feito. Economia camponesa mais 1 para a facção e renda gerada por fazendas mais 2%. Beleza. Aqui pode colocar a defesa do próprio acordo, que você está apanhando muito. Lorde e herói. E aqui expor o pós-combate. Reposição. Você, patroa de marcha. Vou tentar machucar a guarnição aqui no lugar primeiro. Deu bom. Maladín. Você sabe quem eu sou? Eu sou o sangue de Shil. Enfim, vamos atacar a caçada de Hortoar aqui e recuperar a nossa terrinha, né? Eu sou o sangue de Hortoar aqui. Protector do raio. Tomando meu lar, armado em face. Ainda vou pegar o atributo do Wenger. Não dá sacanagem, hein? Tome. Cadê? Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas arrependerão com facilidade. Dano para o frente da arma, mais 45. Lichecida. A busca de Kemmler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará ao fim, mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Derrotou o Henry Kemmler. Resciência Feitiços, mais 10%. Ok. Valiante, Lorde. Minha força e a sabedoria são, Lorde. Nobre. A flecha Estrela do Flávio da Lei. Essas flechas foram criadas para usar magia antiga. Basicamente a flecha de colonos, eu acho. E aqui sangue na terra. O mago estrela energias puras do solo, derramando em seus companheiros a resiliência natural da terra. A senhora vai... Tá, vai morrer alguém aqui? Perfeito. Esse dinheiro será utilizado para investir no ronê da licença. King Luan. A senhora e a minha direita. Você procura a favor da senhora. Tem que pilhar para limpar as construções mortos-vivos que tinha aqui, né? Faz parte do processo, gente. Vocês entendem, né? Vamos colocar agora... Aparei mais um Imaculado, porque eu vou fazer tirar muita corrupção aqui ainda. Corrente de raios. Relâmpagos arqueiam sobre o campo de guerra, assaltando de inimigo a inimigo com fúria crepitante até que não reste ninguém sob a tempestade. Beleza. Livro de Ashurda. Envolta em pedaço de dragão ancestral. Exitou o marcando e contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços. Reserva de projetos de magia, mas 25% foram aumentando. Caça vampiros. Sob a luz purificadora do dia, o predador noturno se torna uma vítima frágil. Conquistou vitória sobre os contos vampiros várias vezes. Liderança, mais 5. Alotar o cacão dos vampiros. Tive um leve derrame pra falar aqui. Assolgueiro. Dilacionando dedos para pegar anéis e decapitando para recarar armaduras. É o próprio Assolgueiro. Repetido após a pilha de povoados. Cavaleirismo, menos 10 por turno. Agora que eu parei pra pensar. Cavaleirismo. Com H tá certo? Pra Bretonha? Porque... Cavaleirismo é uma coisa mais... Não sei, agora tô na dúvida. Tinha que ser cavaleirismo, né? Cavaleirismo? Tá errado, velho. Cavaleirismo é tipo de você ser um... Cara de bons modos, sei lá. Cavaleirismo é seguir o código dos cavaleiros. Ah, sei lá. Tá estranho essa aqui, ó. E aqui em cima também tá igual. Cavaleirismo. Tá errado, mano. É o louco. Pegasus real pro Luen? Eu tenho isso? O mais puro de todos os Pegasus. Descendente de Glorfinial. O poderoso corcel do companheiro Graal. Luen Léoncœur. King Luen. Não sei como é que é isso aí, mas beleza. Por a luz da senhora. Tá, aqui pode deixar o jardim em público, vai ajudar um pouquinho. Vamos liberar aqui Pegasus. Abrigo de Pegasus. Os tão requisitados Pegasus das Montanhas Cinzentas são acomodados em estábulos celestes. Chamados simplesmente de abrigos. Vamos liberar aqui também esse daqui. Quartel Real. Procuração do exército bretoniano. Encontra-se um núcleo de soldados treinados desde o berço para serem guerreiros de excelência. Aumentar a economia camponesa. Aumentar a capacidade de homens de armas reais. Show. E aqui vamos fazer isso daqui. Que é o esconderijo Reminault. Quanto mais os foros da lei sucedidos, as tuas as mentes se escondem nos campos, nas cavernas e dentro das florestas. E aqui vai desbloquear só o arqueiro e a cavalaria montada dele. O que mais que a gente pode pegar aqui? Arsenal. Uma boa. Tenho uma missão para fazer arsenal, inclusive. Então, arsenal. Ferraria. Os ferreiros mais hábeis migram para as cidades burgos de grande porte e dificilmente permanecem em vilarejos, onde os negócios não são bons. Mais um de capacidade para companheiros do graal. Curso de construção menos 5% na província. Capacidade de equipamento local mais um. E armadura mais cinco e defesa mais cinco ao defender o local. Vamos fazer também aqui, esse marco aqui. Local de torneios de Kuhoné. As nações humanas adoram um bom torneio, especialmente a Bretônia, cujos cavaleiros se deleitam em exibir suas habilidades para plebe. Renda gerada mais 800, controle mais 10, nível dos recrutos mais 2 para cavalaria, todos os personagens, e cavaleirismo mais 20 por turno. Tá, pode tirar essa fazenda aqui, velho. Não preciso mais dela, não. Tem mais coisa para construir aqui. É um marco ainda, e talvez eu faça... esse aqui de recurso. Agora apareceu os heróis fodidos, velho. Não tava aparecendo antes. Gente, eu tenho padres agora, tá? Se alguém quiser um padre, tá tendo aí, ó. Calvície Suprema aqui, ó. Aí. Pega a calvície. Diretamente do Warband, esse cara aqui, velho. Pega a calvície. Pega a calvície. Pega a calvície. Por agora, sim. Você sabe quem eu sou? E bem, se você insistir, o que você vai precisar. A retomada bretoniana começou. O rei está no ar. Torachar faz a parada de órgão pública. Mais importante. 300 coisas melhorando agora. Tira ao alvo. A prática pode não levar um camponês à perfeição, mas certamente ajuda. Eles são tempo de recarga, mas 5% para unidades de projéteis no exército. Com certeza. Você também subiu de level, pode colocar... O que é isso? É, não é tão bom. Pode colocar vida. Veterano calejado. A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras. Um guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor. Vida mais 7%. E aqui vão buffar a sangue da terra. A pedra negra vai ser um trabalhinho de pegar, hein? Mas vale a pena. Olha aí. Ou se vale. Assim que possível eu deixo você rezando para tirar atributo negativo. Aquele momento você é a minha única força. Olá, Baltazar. Ele me chamou de senhor da lança, velho. Sigma's will. Aqueles que me desplejam, não se liga. Eu vejo que você é verdadeiro de coração, noble knight. Se você deseja. Carcaçona e pegou maciço orcal? Sim, pronto. Eu estou perplexo. Mestre. Essa ação despeca... Eu realmente estou perplexo. Nunca vi Carcaçona pegar isso. Muito bom, gente. Ah, cara. 17 mil, né? Não dá para ignorar. Nossa, até esqueci de você, minha filha. Me desculpa, viu? Prometo que eu vou usar você ainda. Tem nove turnos para te usar. É, a resposta... A resposta... A resposta... A resposta me mandou a resposta na lata. O jogo adora me responder, né? Eu estou acostumado já. O Lua vai ter que cometer celibato, vai ter que rezar muito, fazer penitência. Mas, pô, ali... Foi por causas nobres, né, velho? É isso que importa. O verdadeiro cavaleirismo são os cavaleirismos que fazemos pelo caminho. Entendeu? Entendeu? Entendeu a jogada? Repetindo. O verdadeiro cavaleirismo são os verdadeiros cavaleirismos que fazemos pelo caminho. Então, o cara de Norgula, na skill tree dele, tem uma habilidade que é simplesmente vassalizar os Elves da Floresta. É muito bom. Acho que é só Laura e Lorne, não? Zang, você parece o Zang? Ai, que bom, então. O dia que eu pareço outra pessoa, eu fico preocupado. Zang, eu fico preocupado. Gosto assim. Minha reputação percebe-me. O que temos aqui? Vansfera, Terror Espírito... Basicamente, cadáveres. Porcos para o abate. Peraí, só para ver se o segundo descoberto sem perder ninguém. Se a senhora o abate. Se a senhora o abate. Rotanians, ataca! Você acabou com o Pegasus real, mas eu não vi mudança nenhuma, Eloen. Você liberou ele, no entanto. Você já não estava com o Pegasus? Entendi porque foi que você liberou... Ele agora. Você já estava com ele. Ainda assim, Baixas e Moderadas. Mas ninguém morre, então. Dá para ficar um turno quietinho aqui. Dá vontade de liberar as facções da Bretonha. Mas tem Marco aqui, velho. As facções... É que o legal de você ser o rei da Bretonha é você fazer vassalos, né? Mas... Eu quero ver os marcos da Bretonha que tem nesse mod. Faz tempo que eu não jogo de Bretonha, então é bom dar uma atualizada. Minha força e a sabedoria são suas. Bandeira da velocidade, não importa o clima, a bandeira da velocidade é sempre a banca como se tivesse uma ventania. Aqueles que seguem e atravessam os intempéries num ritmo bem maior. Velocidade mais 30%, desbloqueou o tributo caminhante, habilidade passeio viajante. Os irmãos de Queneles, cavaleiros missionários. As habilidades destes cavaleiros foram desenvolvidas em incontáveis expedições aos sempre perigosos, reino das fadas, que margeiam sua terra natal. Você procura, consul. É mod, velho. Tudo que você olhar para o meu jogo e você achar que está estranho, é mod. Vamos pegar mais defesa corpo a corpo. Esse aqui eu já li. Quem se chama? Reino de Bretonha. A glória da senhora seja em você. A glória da senhora seja em você. É só que quando você liberta ele é como um aliado militar no jogo base. E só aparece para facções grandes, não facções pequenas. Lord of Bretonha. Lord. Sim, qualquer facção jogável é facção grande, para libertar. Será que esse exército de elfos consegue bater nesses Lord of Wings? Você tem arqueiro ali, velho. Você tem leão. Lancei a brava, foda-se. Derrota corajosa? Caralho. Não acredito nisso, não. Vamos ver se é bom mesmo. Esse é do bom. Você é mágoa do que? Luz? É... Vamos tentar. Como é que eu vou pagar o bagulho? Mais do dobro, velho. Cadê o Celso lhe chupando para me ajudar? A justificativa é a carga horária. A vez de ser só uma hora na semana, vai ser três agora. Mas ainda assim, está mais cara que uma posa. Sem condições. Teatro que lute, velho. Continuarei só xingando a galera de maconheiros, velho. Orders recebidos. Continuando. Continuando. On mais. Deixem-se. Abreura. Abreura. Calma! Calma! Você está fazendo sua opinião? Rápido agora! Rápido! Rápido, rapaz! Se pegar para correr eles vão já ir embora Por a senhora! Pai mage, pronto! Eu salvo! Olha como as unidades patrolam essas pessoas! Orchards! E vai ser feito! Prontos para a batalha! Questa noite! Prontos para a batalha! Prontos para a batalha! A pace! It shall be done! Azza, move! It shall be done! Move! Onward! Armed and ready! Men at arms! Serve at a bay! It shall be done! It shall be done! It shall be done! It shall be done! What order is it? Prontos para a batalha! Prontos para a batalha! Prontos para a batalha! É uma pancadaria franca isso daqui, hein? Eu quero aquele espaço que eu uso a arqueira deles porque só tem arqueira daquele exército ali. Acho que ele vai detectar que está aqui. Vamos passar que seja valer. Porque aí eu pego esse aqui dando a volta. Ou com a águia também, tanto faz. Prazer! O Senhor Oroque Selvage? Master of sorcery! Eu não vou cair! Por seu comandante! Shields! Aye! Alves! And ready! For order! White lions! Lady, protege Bretonnia! Assur-Archmage, levado por Hoaath! Para a batalha! Comprar-se! Espírito para o Supremo! Os vingos estão acreditando! Por um assuriano! Eles lutam antes de um pão! Honore a Lady! Honore a Lady! Honore a Lady! Honore a Lady! Ninguém está indo! Seguindo o meu destino! Os vingos são nossos! O White Lion! Nós servimos o rei! Corre! O White Lion! O White Lion! Seguindo o sucesso! Morre! Loyal! Entendido! Ataca! Faça o Oath-One prontos! Loyal! Loyal! O que? Chegada quase correndo? Oот! O poder de Slater! Os Asurianos estão indo! O frio de Asurianos estão indo! Quero para eu! Pelando na nave! Seguindo no alcanço! Seguindo no alcanço! Seguindo! Beleza Beleza Arqueira Arqueira Beleza Pode perseguir todo mundo aí A vontade Muito bom, muito bom, já valeu a pena ter pecado os exércitos emprestados Se conseguir matar o exército inteiro aí não valeu mais ainda Senhor do comum, o Drogs Savage não tem não, Arthur Então, a empresa da XCOM tava meio ocupada agora, né, então não vai ser tão cedo isso aí Porque o jogo que eles lançaram agora foi o da Marvel lá O Midnight Suns, é deles, né Que dá 300 reais o bagulho Aonde que eu vou pagar 300 reais num jogo, esse tá doido, cara 300 reais é a compra do mês, viu E da metade do mês, do jeito que tava preso as coisas aí Eu me lembro é deles, viu O que eu me lembro é deles, viu E fugiu. Tem mais esse daqui. Só tem três. Mata mais um aí que tá show. Pode perder a cavaleira, porque você não é uma cavaleira. Talvez o seu mestre vale a pena. Pai Elvin, Archmage. Precisa de pequeno esforço. Eles não podem cometer a mágica alta. Está a pressão. Guto, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Vamos... Subir aqui com ela. Porque eu vou mandar ela pra atacar o pouso da pera negra junto com... Ela ganhou um cavalo de pegasus. Sendo que ela nem é da Bretonha. Eu trago Asurianos! Por a luz da senhora! O que é que você enrijece com um assado? E... Guaranição level 4. Muralha blindada! Os maiores povoados sempre terão grandes muralhas. Muitas delas com métricas de espessura e reforçadas por pilares de pedra. Agora a gente vai arremessar carcaças. Palme vaca. Usagem, council! Fui dada pelo serviço dela. Toma um pegas aí. Leva pra casa. Pra presentear a criança. Com 4. O que a gente pode fazer aqui? Controle corrupção. Controle já está estável. Então não precisaria colocar. Vou melhorar a fazenda. E... Vou ter que levar alguém lá pra cima. E Guaranição aqui. Eu vou ter que levar alguém lá pra cima. A glória da senhora seja em você. Você sabe quem eu sou? Eu vou lá. Muito bem. Honorable antes da glória. Bom, eu já falei que eu não sou muito fã desses God For Novos, Felipe. Então pra mim não valeria não, velho. Mas... Pra quem é muito fã da parada e quiser comprar, não é com meu dinheiro. Então vai fundo, velho. muito legal. Então... ha pego da casa quase distribuída, eu já soublada. o inverno por frente deu a volta em norte tem a facção mais longe de Norsk que poderia atacar os humanos, Felix e Egglos eu esqueci de colocar o mod que transforma-lhe em herói permanente mas agora já foi, vamos colocar depois na Império Quem Acredita e Tiggo e Kilgoth e Felix são criminosos mas a dubla é famosa por ter exterminado alguns dos adversários mais implacáveis das forças da Ordem caso o Paracet se juntasse à sua causa, você contaria com dois aliados formidáveis sim? Sim, mas esses dois aliados formidáveis vão ter que esperar. Isso vai ser assim. Protector do Reino! Vamos sair! Senhor e Hero! Hum, eu ia substituir vocês, mas acho que não precisa mais. Minha força e sabedoria são suas. Eu vou lhe indulgir. Glória se espera! Paladínio de Bretonha. Os seus defendentes vão cair. Fracasso. Fracasso. O destino está lá. Um rei está com você. Um rei está na floresta. Fracasso de pele é 20 pacotes e crescimento é mais 5. É, Play 2 era bem isso aí, mano. Ia na banquinha lá e comprava 5 jogos e 10 reais. Jogava para todo sempre. Um boyard conhece um alí quando vê um. Vem! Ah... Sim! Eu aguento! O que? Os siglos vão! O Império... O que você... Ou devo? O que vocês acham? Devo vassalizar o Império? Tem 3 opções aqui. Nordland estava bem aqui e Midland. O Império! Quem chamou? Os siglos vão! O que? É, então. O Império do Kalfranza. Também acho que o Império... Eu não quero me meter não, mas deixa de aliado mesmo. E o Kalfranza e quem resolve aí vem. Ok. Eu acho que esse é meter fora da minha jurisdição. Se o Calfunas tivesse morrido, aí eu acho que deveria fazer o devassado. Mas como ele está vivo ainda, vamos deixar. Eu acho válido. Faz esse daqui. Lá vai o Calvo. Ah, mas o Vords ali foi um probleminha que ele tinha que resolver. Faz parte, foi uma cruzada que a gente fez ali. Ainda não fizemos, mas em algum momento será mandado ajuda para lá também. Ainda bem que a Cassone pegou o Maci Sorcal. Porque agora o Grão está muito fraco. Você pediu um boon. Você nem precisa da minha ajuda, minha filha. O problema é que ela fez aliança com os Zéus da Floresta, cara. Eu não pretendia, não. Ainda mais porque pegaram terra minha. Você sabe quem eu sou? O Trollhão desapareceu. O Trollhão desapareceu. O Trollhão desapareceu. Tava aqui e sumiu. Conwell! Eu vou te dar um minuto. Caraca, três fracasso seguidos. Esse conseguiu. O Padre é brabo. O Padre é brabo. O Padre não abre rombo na muralha, né? Eu sou o sangue de Gil. O Padre é brabo. O mestre da mágica! O mestre do Archmage Márcio! Esmite-os! O mestre do Archmage Márcio! A senhora e a minha direita! O rei Luan Leonker! Minério de ferro é essencial no mundo que demanda armas e armaduras. As minhas menores geralmente tem no máximo um poço. A senhora foi escolhida! Você procura a senhora! Um buff aí quando o Luan estiver morrendo. Vai dar buff com o exército inteiro de dano de arma, investida, ataque corpo a corpo e imune à psicologia. O mestre da senhora! A força e a honra! O rei Luan! Alojamento de caçadores. Os alojamentos se situam no coração da zona de caça. E são deles que os caçadores armazenam suas presas. Mas tem que ter crescimento mais oito. Olá Arthur! Boa noite! Baia de pés que a gente já leu. Esse aqui também pode melhorar. Arsenal! Um tesouro de armas e armaduras fascinantes. Dizem que algumas delas pertencem aos próprios irmãos do Graal. Tá, agora todos os exércitos vão ganhar mais dois de armadura aí. Maravilha! Bom demais, dá pra gastar dinheiro. Na ordem pública tá tudo positivo, isso é bom. Então sobrou dinheiro pra fazer o altar level 3. Poderia... Hummm... Tá só tirar seu arsenal. Ou esse daqui. Aí dá o dinheiro. Acho que é 18 turnos, acho que vou fazer isso aqui primeiro, depois eu vou mostrar outro negócio de boa. Altar do Lamento da Viúva. Glorifique o Senhor da Guerra e torça pra que ele conceda a fúria dos justos. Ele dispõe o pau do batalha mais 15% pra toda facção, com opção menos 15 e nível dos recrutos mais um pra todas as províncias. Maravilha. Mandou o famoso sumidão e o Senhor da Bretonha deve estar como puderam prender um bicho de quatro metros de altura no meio do mar. Daí aparece pelas costas, estilo Jason. Você deseja a favor das mulheres? Acabou o troco aparece lá mesmo, com certeza. Puta, eu tô muito longe daí, minha filha. Eu tô muito longe daí. Ah, com certeza. Vou ter que matar a Norsk inteira, na verdade. Começando pelo Aegil, que tá atacando o Império. Não, hoje deu pra avançar bem, tá ótimo. Do lixo ao luxo a live de hoje, claramente. Agora realmente sumiu, foi jogar no Vasco. Só pra não esquecer de bater no Henrique. Deixa eu bater nesse exército aqui. Botanianos, ataca! Tenha certeza! Verdade, magia. Restem, os pés cansados. Seja preparado, Assu. Cuidado nossa terra! Não apareceu pra libertar os anões de cara que Ziffa. Então, fof. Novo! Icone da maldição de ferro, Sinta encantada, feita com uma bala de canhão que matou o famigerado do Declomante Gabriel do Morte, confere o Portador, vantagens contra as crujétias das máquinas de guerra. Recense, ataques à distância, mais 10%. Dejando da cova destruído, maravilha Só botar seus pontos aqui, Luin, pode ser o Coração do Leão Como o Leão ele é maior e mais destemido de sua espécie e com os dentes mais afiados Aqui pode ser a maldição, você pode colocar a investida Você... Reposição Aqui pode tirar isso, isso Agora pode colocar... Deixa eu parar de enrolar que eu falei que acabar lá é por hoje Por hoje é isso